E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs. Todo dia vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD. Então bora fazer o seguinte, bora lá reagir às batalhas, rapaziada. Melhores punchlines e bate-voltas, tudo legendado, 10 vídeos por dia aqui no canal. Então bora lá reagir. Bora, 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 bora. É uma legião urbana, cê tá ligado, mano, que é um tempo perdido. Por que você vem aqui agora rima comigo? Já que você tá na improvisação, legião urbana não é terrible, eu vou matar o chorão. Tá ligado, meu parceiro, eu desvonvo. Daquele jeito, parto ou apolo, eu desvonvo. Sabe por quê? Cê tomou do cu, bro. Daquele jeito, mano, hoje cê conhece o céu azul. Porque eu tô matando você em qualquer canto, tá ligado, meu parceiro, eu adianto. Matou a rainha do Tchulala na sua improvisação. E agora cê conhece o rei da ressurreição. É uma ressurreição, porra nenhuma. Você vai perder pra mim, tudo e se acostuma. Porque cê rima, te falta qualidade. Claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade. Ei, no meu primeiro ano a rosa, cê sabe muito bem, mano, cê não entrosa. Cheguei e tô saindo fora, nessa sessão. Tô expirando cada bolinha de campeão. Tô nesse totalitinho, cê sabe que quando eu vivo, manda a totalitinho. Cabeça de baixo, pode esquecer. Cê só tá puto porque a Levis pega mais mina que você. Não tem que te aloprar, sabe muito bem, que essa fita vai comprar. Mano, cê não honra no pang. Conheça o seu azul e você deixa numa poça de sangue. Aê, sabe que em sua casa cai. É isso mesmo, se aprende hoje com o papai. Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio. Já que batalhou contra o papai, eu vou dividir o prêmio. O que é meu direito de ataque? Hoje eu mato o Breno, estou mandando uma brama. Mas eu sou o Bama, como o Ubaraki, como o presidente, penso por sua frente. Mas agora, sabe, mano, eu serei eleito. Já que pra fazer rima, mano, eu fosse direito. Então pode enxergar esse beat e a resposta no meu peito. Pô, hoje estou pronto. Mano, você sabe, na final, eu mato uma tartaruga ninja. Só que tubarão é o que vai, então pode avisar a aldeia que não existe catana que me atinja. E que eu estou preparado na cabeça aos pés. Já tem preguês, por isso eu mato mais uma vez. Porque a minha armadura é forte, golzinho de acervo seis. Só que seu verso é momentâneo. Tipo o miojo, seu pistão é instantâneo. Quem tem catana é o Léo, não é o Doni. Só que agora catano, eu tô seu crânio. Cê tá ligado, seu? Vai ser instantâneo. Sabe que eu já rima, agora eu causo seu fim. Só te sassou, eu vou rimar, vou tubar. Vou rimar, vou tubar. Vou rimar, igual rima sim, nada a ver. Vai, preta. Cê já tá ligado, meu mano, que agora aqui. Eu matei esse álbum, que esse óculos parece Steve Pizza. Só de quadrado. É, realmente, mano, pode pá. Ele foi um cara verdadeiro, ele tá rimando igual o tubarão. Agora pra imitar, falta ganhar o Brasil inteiro. Porque até agora, você não viu lá agora. Então, você falou que vai quebrar meu crânio. É a diferença de MC que é temporal pra MC que vive de um corte momentâneo. Eu não vivo de um corte momentâneo. Sem maldade, camarada, você é escroto. Insageração, me resumir em TikTok. Eu não ligo pra um corte, eu vou lá e faço outro. Tá ligado, cuzão? Que rimando agora, pra um brilho, você toma um couro. Ou na verdade do couro, você toma um couro. Já que agora eu fiz três cortes, então chamei aqui de soro. Chama de zoro, chama de zoro. Pena que aqui se fica no passado, cê tá estacionado. Nesse caso, você não é zoro, é zorro. Puta de um MC mascarado. Sobe nome que eu sou ligeiro. E não adianta acostumar todo o tempo inteiro. Ele falou que hoje vai fazer mais um corte. Combina com o fato de do seu marbeiro. É a dima elevada ao fim. Até porque é improvisada assim. Tipo o zoro, sou espadachim. Mas cê morreu pra minha espada assim. Não tá ligado, cuzão? Você é um arrombado de lado. Faço um versado quebrado. É um tubarão, cês acham que é improvisação. Mas ele é decorado de fato. Acadei a sua aproximação. Fala que acadei sua inclinação. Eu morri pra sua espada assim. Eu morri pra sua rima, não. Não, não, não. Você não é campeão. Você tá ligado, mano? Me topou de pau. Pra mim você é o revela. Você quer se titular. Não, não, eu não quero te ensinar. Só que calma, camarada, que agora é meu puxilo. Na verdade, cada um tem o seu próprio estilo. Por isso que o meu estilo eu te ensino. Só que tá suave. Camarada, aqui eu vou rimando. Cê já tá ligado que você é baba ovo. Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada. Já que do pescoço eu tirei um corte novo. Eu vou matar o sonho do beat do banho de chuva. Mas quem tira sua vida é o demônio da névoa oculta. Então se prepara. Hoje o tempo vai fechar. Já que a tempestade acabou de chegar. Zabu, zabam, mocha. Agora eu te falo, meu mano, que o sangue é vermelho. Eu sou Raku. Fui treinado por você. Te mostro o seu inimigo quando faço espelho de gelo. Por isso agora, meu mano, isso daqui é uma gangue. Ali fora tem um banho de chuva. Aqui um banho de rima. No palco um banho de sangue. Entendi. Só que eu sou bem mais diferente. Realmente teu banho de sangue é da dupla que tá na minha frente. Você disse que faz espelho de gelo. Sinceramente você é ruim. Eu sou ioga, cavaleiro de gelo. Não tem gelo porque ele vem de mim. Demorou, você é um cavaleiro de gelo. Só que não tem como você me matar. Porque eu tenho a alma brindada como se eu fosse o site CA. Você é usado usar momoshi. Usa a nevo pra se esgueirar. Já eu sou Naruto. O meu estilo ninja tô na sua frente. Eu quero ver pegar. Tudo bem. Mas eu tô na trajetória. Na casa de espelho. Eu sou o reflexo da vitória. Pois tenho atitude. Fiz o melhor chompute. E pra cada Raku Naruto no modo Kyuubi. Naruto no modo Kyuubi, mano. Mas agora eu não tô sozinho. E pra cada Naruto no modo Kyuubi. Conversassem com espinhos. Eu te mostro a marca da maldição. Por isso agora você se fudeu. Aí ioga, quantos pós de diamante? Cê cheirou pra se achar melhor que eu. Ai, mas que papo torto. Por isso que eu compri o papel. Né, pós de diamante, aurora, boreal. Sempre que eu tô de bala, você vê como o céu. Ele falou que era o Sanseya. Conheci o Seya e era um otário. Normalmente ele vende a meteoro na lata. Só pão suar. Não, você tá perdendo o seu tempo. Eu elevo o meu Gui. Você é um ioga. Eu sou xiriúfa. Sua cachoeira subir. Tá entendendo, irmão? É o reflexo da vitória. Você é o canalha. Realmente faz sentido você ver seu reflexo na minha medalha. Eu acabo com essa festa. Lino, suas rimas aqui nós detestam. Você se pergunta no meu mano. Deve estar pensando que tipo de batalha é essa. Porra, onde todo mundo é amigo. Onde meu mano eu não intrigo. Aí você não consegue arrancar um grito. Sem presença e drop ou flowzinho eu não consigo. O que você tá falando, velho? Você sabe muito bem que eu não sou disso. Quando chego na batalha, mostro o que você está bacalha. Eu te corto com a navalha, pois assumo o compromisso. O que você tá falando, meu irmão? Aí, agora na batalha, eu rimo assim. Aí, meu parceiro, eu só mando suporte. Como se eu me inspiro em você e você se insira em mim. Que batalha é essa que Geral os conhece? Todo mundo se respeita e ninguém chama seus tios. Essa é a batalha candetina da norte. No modelo das antigas que você nunca viu. Entendeu sobre isso? Pra quem tá dando a primeira, você devia saber. Que rimando contubado não tem como vencer. É melhor você chamar o Renan ou o Jardim Brasil inteiro. O Pelis tenta defender você. Só que uma coisa você não entendeu. E agora eu vou dizer pra você. Só que você sabe que é a cara de São Paulo. E a cara do Jardim Brasil. O filho, a tia, eu garanto, não é você. Só que você sabe uma parada que eu te digo. Faço no freestyle e minha rima é verdadeira. Pode chamar a Paulo, pode chamar até a aldeia. Se meu bonde tchau, eu escarrilho você inteiro. Caralho, é, garoto. Caralho, parceiro. Você tá bruxo? Tá Ronaldinho? Não tá gaúcho? Assoprei o cartucho. Pra ver se você começar aqui a destravar. Sem maldade, mano, aqui já se acostuma. Esse daqui é uma gloquinha perrada. E o outro nem precisa falar rima porra nenhuma. Nossa, olha só, mas que engraçado. Você acha que você faz o flow no improvisado. Mas eu vou mostrar como que eu deixo o meu legado. E vou mostrar como é que hoje você tá atrasado. Você falou que eu não conhecia esse estilo. É meu parceiro, eu não rebaixo meu nível. Eu não conhecia esse estilo, mas eu desopilo. E hoje eu tô conhecendo no melhor estilo possível. Sim, apanharam pro Prado que tava lá. Coisa que você não viu, por isso que vai apanhar. Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar. Você morreu? Alguém tem que fazer o papel de matar. Tá ligado? É desse jeito que funciona. Tá ligado que minha rima é bem-vinda. Cara de São Paulo era aí em 2022, 2024. Eu sou a cara do Corinthians. Você é a cara do Corinthians. Então tá tranquilo. Você tá ligado, seu cuzão. Só que hoje você vai ser rebaixado. Porque o menor tá no campeonato e nessa seleção. Tá tranquilo? Você pode ser até a cara do Corinthians. Você que sabe a rima é linda. Porque você é a cara do Corinthians. Eu sou do Jardim Brasil. Eu sou a cara do Coringa. É o momento que eles me chamam. E eles me aclamam. Te aclamam. Te aplaudem. É o momento que eles pesquisam. Eles se derramam. Passam do MC que já vem até do underground. Só que ainda faz isso como eu faço. Mas não reclamam como reclamam. É por isso que eu tô aqui. Eu já falei que isso é tipo Jesus. Também, meu mano, por fazer por mim. E também por carregar sua cruz. Como eu disse, meu mano, quando eu rimava, eu nunca falava de amor. Eu não sabia fazer um ataque, mandar uma resposta, nem mandava flow. Então, de uma certa forma, você é Jesus pra esse moleque que é o Mauro Henrique. Que me ensinou a andar sobre as águas, mas vinha flutuando o beat. Existe em graja o ex. Eu aluguei um triplex na mente do MC do amor. Mas eu sou o ódio, pódio, tudo aquilo que eu faço, nego. Eu sou o contrário de você, eu sou o pavor. Seis da época que a ti tinha as mixagens dos beats. E que o barrer soltava nos pés. O beat é ligar já o ex. Aluguei um triplex e esqueci de todo o ex. Vox por duas buchas de 10. É, eu desconectei o Kinect. Zé me ensinou e não se movimenta pra meus sons raps. Olha o rap de o filhão muriano. Eu vou encaixando. Você não é o bumbeto. Eu vou explicar. Eu te conheci no yeah. E hoje você vai... Eu entendi qual é a parada, mas tá osso. Porque eu mori que a cosme no chão. Isso é bem antes do pescoço, né? Eu entendi. Lá em graja o ex. Mas isso é vida real, ou seja, desligo as peques. Você tá me entendendo? Pois eu tô improvisando. Aqui você tá tremendo e tudo eu tô reparando. Eu tô absorvendo, observando. Porque você é Fortnite, saca cada vez. A safe tá fechando. Nem com essa peita você consegue ser real. Se tiver rima, me cite. Nunca hesite. Se você é real, hoje eu venho jogar pick Manchester City. O rap não manche, senão eu vou citar suas falhas. Vou tratar você tipo um carro desmanche. Você sabe muito bem que hoje em você eu vou passar navalha. São dois eixos de suporte. Se eu rima não é maravilhosa. Se espanco no ano, arroso até na norte. Mas você vem comigo, mano. Só porque eu sou preto nascer com azar. Eu nunca nasci com a sorte. Por isso que agora eu já vou te explicar que eu tô na pista. Eu trouxe peixe de diarista. Nem com essa peita eu não sou Real Madrid. Eu sou mais Vinícius Júnior calando todos racistas. Ei, eu gostei do seu verso. Eu concordo com você, só que sua boca se cala. Por que você deu pala? Até porque esse Vinícius Júnior só no Tik Tok que baila. Aê, pode parar. Você sabe muito bem, meu mano, não vai avante. Quando você rima no elegante, percebe que você nasceu com azar. Quando você caiu na semi contra o Kunt. Não, quem é que eu sou o Kunt, mano? Quem diria? Esse cara acha que faz dor de inteligente. Se eu de punk não diria que a mãe é campeão. Ana Rosa quer minha casa ou o otário? Não é diferente. Você gostou da minha rima, mas eu sou sensei. É aquele meme e a sua perna treme. Se eu ouvi a rima do Black falando você, asmei. Várias rimas decoradas. Por isso que você não avança. O seu flow me cansa. Você ganhou na minha casa e seu colei aqui. Foi pra buscar minha vingança. Até porque isso é fato. Você vai perder para ouvir um bocado. Me potência demais pra um MC novato. É, MC novato. Eita isso, eu sou melhor do que você. Por isso que o seu mundo desaba. O meu só se cansa. Meu flow te cansa. Já que o man que você faz. Você ganhou, então toma água. Você veio buscar a vingança. Mas o seu freestyle nunca foi inteligente. Você busca a vingança. O verso não é bondança. A vingança é um prato frio, mas com apetite quente. Eu tomo água e você toma surra. Porque você é um otário. Nível precário. Por isso que quando você rima é hilário. Sua mentalidade é infantil. Faz o seguinte truta. Volta pro berçário. Você é melhor do que eu. A sua história só me diz o contrário. Mano, mas eu tô batendo nesse cara. Com as construções que eu faço, você nunca te faria. Então você vem comigo que eu já faço de improviso. Quando você abre a boca, eu só escuto pra te faria. Meu mano, eu faço. Meu garço, quem sano. Você não escuta o Zéder? Eu acho que você é um Zé. O que tem a ver, Meg? Mas eu não me acaso um infantil. Se essa vida também é. Quem compra o tênis é com quebradinha. Como eu falei de réplica, o Barreto já morreu só na primeira linha. Entendeu a distância? É por isso que agora minha rima te mata. Eu tô tipo memória do iPhone. Eliminando todas as duplicadas. Olha que fita. Eu comprei marcas tão falsas. Mas as marcas do meu coração. Eu perdi na primeira linha. Ainda tem um carreto todo na minha mão. Olha que fita. Olha que rima. Sabe que eu fiz perfeito. Sob filtro. Porta suas frases na rima. Pra ver se suas frases tem efeito. Não, minhas frases não tem efeito. Não, minhas frases fazem você pensar. Porque a frase de efeito nem sempre altera a maneira de rimar. É por isso que eu digo que a primeira linha se foi. Você tomou no cu. Tamo aqui na Ana Rosa. Quer morrer na linha verde ou na linha azul? E aí uma delas. Porque ela não tá na minha veia. Então não importa se eu morrer na norte. Se eu morrer no Ana Rosa ou na aldeia. Sabe por que que não importa? Se eu morro na capela ou na batida. Você pode me jogar no metrô. Eu morro aonde eu conheço minha vida. Aonde conhece sua vida. Nem sempre foi no metrô. No metrô eu percebi que minha morte tá muito mais próxima de onde eu tô. Que num piscar de olhos se passa o tempo para o bigão. A vida e a morte dividem o mesmo espaço no vagão na próxima estação. Eu também conheci a morte. Dentro do metrô eu conheci a vida. Conheci uma mina com a roupa tão linda. Que aparenteva ser tão rica. Aí eu percebi que ela não tinha pureza nas palavras. E que a mulher que tinha um carrão era mais pobre do que o menor que pula com a traca. É que às vezes ser rico não é só portar o seu jaco da adidas. Rico ou pobre, valores e dores, tudo depende das medidas. E é por isso que eu digo que eu falo de amores e dores. Jardim das flores. Eles podem ter prejuízo só que nunca vou transferir meus valores. Isso é verdade. A riqueza sobre a mesa. Às vezes a pobreza alaga. Eu também não tenho as próprias roupas. Uso nas irmãs por isso que é tão larga. E eu não sei se entende essa parada. Por isso o tag meia elevada. As roupas tão emprestadas. Quem dera se as dores forem transferidas nas quebradas. São cinco votas, os poros artem. Os loucos sabem. São várias votas, eu sou Hamilton. Com o Max Verstappen. Já passei esse cara, otário. De bater meu itinerário. Eu já passei de você, eu já dei uma volta. Então você não é piloto, você é retardatário. Porque você já tinha sido ultrapassado. E quando eu tô rimando é ultra pesado. Pena que esse caramba não vai te lesionar do meu. Ele tá rimando, mas é ultra lesado. Porque infelizmente você não tá pronto. O tubarão é a arquitetura da vida. Eu sou o piloto que fez a minha casa. Utilizando muita massa corrida. Demorou massa corrida só aqui, mano. Seu verso foi menos. Até porque na vida você tem massa corrida. Só que sem massa corrida você não corre mais com brelos. Agora meu nego você vai passar veneno. Esse é o tubarão, eu posso virar nemo. Até porque nego vai perder pau mesmo. Começa como um tubarão, barriga, um bicho pequeno. Tá ligado? Se fosse versado, fosse ser cobrado. Falou de luz, reumiu o tom. Agora eu vou rimando camarada na batalha. Eu já tenho o tom. Tipo Dominique Toretto, não vem do que. Tu tá ligado? Camarada, sua química é de suporte. Você que me tom, te remita, eu sou o Luiz. Porque eu sou a luz que antecede seu corpo é morte. Só que eu te atropelo. Eu vejo toda a luz e revelo. Você não é uma luz que antecipa minha morte. Você é o Rubem, só se for o Barrichello. Porque até agora você não me fere. Você tá ligado que eu já tô na batida. Você falou que eu sou peixe pequeno. Nem importa o tamanho do peixe. E hoje eu lutei com os quinze. E esses quinze em mim se espelhe. Porque você é Barrichello no amarelo. Brenuz é o que barra eles. Tá ligado, camarada? Que rimando. Agora sendo um sussuca de bergos e bergos e barcos e barcos. Juntina só... Vamos lá. Rima com volta de mano é tudo que eu... Você não é barro e barro, nem burra e burra. É birra e birra. Rima de criança. Até agora, mano, você não avança. Você tá ligado que eu tenho audácia? A chuta, eu sou a bunda pra asa. Aqui é um dos vogais, te matam até com paranomáfia. É, até com paranomázia. Só que rima no meu olho. Não você vai parar, parar. Vou entrecalar, tipo, te mandar. Camarada, rima agora. Você não vai complementar. Nada porque você vai se fuder. Você já tá ligado que eu ganho de você. Porque eu tomo a vantagem. Você tá na desvantagem. Eu sou figura de linguagem antes de LSD. Eu sou de LSD. Não adianta ser que a vida nem anime. O Tunga não conhece muita figura de linguagem. Muito antes de ter um álbum da Panini. Não adianta, mano. Agora você não topa. Você tá ligado que pra mim você é um vagabundo. Antes eu tinha a figura de ter o álbum da Copa. Mas agora eu quero estar nos maiores palcos do clube. É, se vai estar nos maiores palcos do mundo. Só que rima no voce é a nota. Até porque nessa rinha você não é figurinha. Eu não tenho a figurinha da Copa. Tá ligado, camarada? Em meia elevada você vai vir a freguês. Figurinha repetida. Eu nunca colo no meu álbum. Ainda bem que Dona Rosa eu ganho a primeira vez. Então agora você tem que ter toda etapa. Se tu ganha a primeira vez. Respeita o dono da capa. Porque a cena é como de assalto. Você não tem nível. Fala alto. Você não é figurinha da Copa. Você é um figurante no palco. É, um figurante no palco. Só que você é um animal. Um figurante no palco que toma o lugar aqui do principal. Tá ligado que eu tenho a conquista. Sua rima que é vitimista. Ela não dói hoje. Eu fecho com o Croy. Porque eu sou figurante. Ou seja, o antagonista. É um tiro de canhão e outro vai na sua mão. Cusão é o pescoço ou você escolhe. Você não sabe o que fazer quando tá na frente de um revólver. Mas eu não sou o resolve da sua situação. Eu sou a prova e a questão. Eu sou tipo um erro de eleição. Onde você não sabe por que, mas eu sou o futuro da nação. Eu faço você ficar no chão. E não há sete palmos. Cara, eu vou rezar sete salmos. Pra ver se eu livro sua alma. Tipo o Lázaro. Eu não vi tipo um tartarô. Eu não esqueço. Meia rima, eu faço um freestyle. E tu aqui fica livre. Eu não esqueço os detalhes. É que eu sou Tyler The Creator. Todo sentimento é puro quando você sabe o que vale. É, mas eu sei o que vale. O que é que equivale? Quando eu rima em cada detalhe. O que é que adianta ser Tyler The Creator? Se faltou você ser o creator do freestyle. Sabe o que eu faço, mano? Sou insano. Eu vou provando essa rima. É minha disciplina. Porque isso dá que tá dentro do meu plano. Pra ver que às vezes eu tô embaixo, mas tô em cima. Tipo assim, o meio termo, mano, não existe. Você falou até de arma, então não persiste. Porque, mano, você não é o gladiador. Mas em tirar o meu pote, mano, você insiste. Então você pode vir tentar. Eu vim argumentar. Só que sua vida tá por um fio. Eles falaram que iam me matar. Mas joguei da roleta russa com o tambor vazio. Seu pilantra covarde. Qual estadual quando eu merecia tal? Que você merecia, né? Perdeu na segunda fase. Sabe qual é a pior parte de eu ter ido pro nacional? É que depois de lá toda batalha tá igual. Vai ficar sem argumento e vai falar de estadual. Mano, eu sou trabalhador assim como todo brasileiro. Em todos os sentidos, na carteirada é o que eu mais odeio. Mas a questão era um argumento. E pra mim, você não tem contexto. Você tá igual o suco tangue. Mas esqueceu que no dos outros é refresco. Quando o debate é de carteirada com o título que todo mundo tem, eu acho coisa linda. Mas eu falei de um título que nós dois tá ganhando e você criticou um título que você não tem ainda. É por isso que eu citei a Norte. Eu tenho nove, você tem sete e essa que é a regra. É porque em alguns casos é carteirada. Em outros casos é exposição de inveja. É, exposição de inveja. Eu já batalho há oito anos. E você não me vê falando isso em nenhuma batalha. E você me ensina, não tem como eu não tá concordando. Mas eu não vou falar de título, até porque esse cara não é forte. Título pra mim lembra um livro. E a história que eu tô fazendo é na Batalha da Norte. Parece o livro do Olavo Carvalho. Até compara, eu posso dizer. Porque o livro é favorável quando serve pra você. Se você quiser falar que batalha há oito anos, deixa que eu mesmo posso falar que você tá criticando o estadual. Algo que você foi quatro vezes e não conseguiu ganhar. É, mas eu trago o próprio histórico em referência ao nosso estado. Você é o Olavo Carvalho. E de Carvalho eu sou como Paulo Machado. E talvez você não saiba. Então veja no Google e talvez você pesquise a tradução. Pra você eu poderia ter amor de Capitu. Mas você vai conhecer, é o ódio do tubarão. Vem! Ah, pro caminho. A mãe me teve um pau que saiu o beijinho. Por isso agora, você já viu. Carvalho é um caralho, eu nasci o pau bravinho. Eu sou lá agora. Então você vai tomar o pau agora. Eu traí, mano, eu tô nessa batida. Quando eu traí o movimento, arranco minha própria vida. Eu aguento por você. Saiu o movimento, agora você vai morrer. Acabei de maiar, o maior da brincadeira. Agora que eu matei, eu tô gritando madeira. Grito por madeira. Só que o meu nível é mais alto do que cordilheira. Não adianta, não façamos assim. Deixa o pau bravinho pra você e deixa a sabana pra mim. Maior que cordilheira, você tá mandando mal. Acerta a cordilheira no seu ponto cardeal. Agora você morre, sabe isso, não desonra. É essa cordilheira, esse é meu código de honra. Código de honra, mas é uma tradução. Seu código é de honra, o meu de campeão. Se você fala código, façamos assim. É o código da vinte vezes que perdeu pra mim. Código da vinte vezes que perdeu pra mim. Só que tu mora, eu acho que não é bem assim. O código da vinte é uma bela que não bando. Acabei de ganhar, é só o plano cartesiano. Eu tô bem prática, mas plano cartesiano tem a ver com matemática. Então veja o contexto e o argumento. Eu sou o cadeto adjacente a esse movimento. Eu sou o cadeto adjacente a esse movimento. Eu cruzo os braços, te vejo como amigo. Eu sou tipo o ator, eu digo e divido. Eu digo e repito, sou tipo o ator. Porque depois que eu me rio, o filme já não faz mais sentido. Realmente, às vezes o ator tem medo. Como armadura do Pantera, absorvo tudo o que recebo. Por isso eu faço firma, tudo o que recebo. Por isso a boca tem sorriso e meus olhos tem medo. Tem medo, mas partiu só de você. Isso é uma dependência emocional, não descobri o que é ser. Você sentiu o medo do ator, pode crer. Mas realmente quem passa o perigo é o duplê. Eu tenho dependência emocional com uma mina. E ela tá aqui, o nome dela é batalha de rima. Relacionamento abusivo. Prepara, porque ela fica comigo. Só que com mais 15 caras. É uma família pra 16. Calma, Barreto, cada um tem sua vez. Você não foi o certo pelo certo. Você se sentiu traído. Essa porra é um relacionamento aberto. Tá ligado, maluco? Você falou até de banco de réu. Você nem sabe nada que você tá falando. Comédia, você tá de chapéu. Você tá ligado que eu sou vagabundo. Eu te mato aqui nesse segundo. Eu tô nos bancos do rolê do momento. Que minha progenitora me colocou no mundo. Tá entendendo? É desse jeito. Ela sempre foi estereotipado. Você dá minha cruz, seu formato e seu peso. Eu carrego mesmo sendo julgado. Você tá ligado? Você é um menino. Mano, você tenta pegar o drop. Mas tudo na você não é hip-hop. Do papo reto pra mim você é loque. Por isso que o Nonsimo falou. Que mano, esses caras não consome. Tenta é botar moleque pra fazer papel de homem. Ele deixa o tempo. Porque meu ex-meto me manda o outro. Você vai perder. Mano, você falou só do drop. Mas do aqui não pra mim que ser. Você falou que eu sou pi-pi-piada. Eu não sou esse aí. Eu sou o Nevevada. Eu sou o Nevevada. Eu odia, eu não me manda o botão. Eu pego meu nevequinha. Eu trabalho. Eu luto de chapéu. E mano, eu sou incrível. Meu Black tá com alto pra comparar com o meu nível. Esse gato não tem que limar. Eu pego esse beat. Eu odia, eu não me manda. Eu sou o seu limite. Eu já faço o verso sem sossego. Finalizei no Nevevada. Mas eles não veem o acerto. Eu só veem meu erro. Pá, pá, pá. Bruna, rópão, pó, pó, pó na sua cara. Não sei se você entende essa rima improvisada. Porque eu te mato no meio. Isso é o interlúdio. Ró, pó, 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 pó. Você ouve e pensa que é um estúdio. Isso que é um estúdio. Você fez feio. É com a minha própria dobra. Que eu te dobro ao meio. Você tá fazendo o meu caco. Você tá oito. Você é inferior em tudo. Tua boca de zero oito. 3, 2, 1, fila. Boca de zero oito. Você tá a oito. Porque você é um MC que só te biscoito. E por isso mesmo se apela. Sou o boca de zero nove. Você tá possuída, fazê-la. Rima de três. Dois, duas, rima. A Cadela é você. Sem a cidade. Nessa C vai se perder. É tipo aquela rima foda do César. Façam barulhos. Você é a Cadela e eu a carrocinha de Guarulhos. Vai deixando o like e se inscrevendo, hein, rapaziada. Vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Todo dia vídeo novo aqui, hein. Só bora, hein. Deixando o like e se inscrevendo. Você é a revolta do caminho e eu guimo nesse hino. Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos. Minha panche na sua cara dói mais do que dente siso. Isso que é você. Improvisação. Dói mais que dente siso. Minha panche é uma incisão. É uma incisão. Ah, é uma incisão. Calma, que acabou sua vez. O Breno nos faz, mato. Você não sei, sabe, nego. Você é fuguês. Você quer falar até de dente. Vai ter prejuízo. Acho que eu vou ser preso. Matei um MC sem juízo. Deixa sua cara no chão. Brenozinho, mano, não é vacilão. Quinta-feira, volto pra casa tranquilão. É que eu vou matar a mina que me deve quarentão. Então, seu pai, vai ficar sem os 40 e fica sem dry. Sinceramente, volta pra casa tranquilão. Vai voltar sem o black e eu vou voltar a chá padrão. Essa você não segura. Não pagou os 40, falou que tava dura. Mas sua rima é uma questão de osmose. Aí eu vejo ela na Ana Rosa fumando e tomando dose. Realmente, tá lembrando? Faz essa parada, eu vou estar te explicando. Sou uma mulher inteligente, então tô contando. Eu tô bebendo porque eles tão pagando. Que defeito. Frazir de defeito ou frazir de efeito? Ah, mas o seu verso é kamikaze. Não tenho frase de efeito, sou o efeito da frase. Rima fecha do caralho. Cala a boca, porque nessa rima você cai. Sinceramente, parceira, agora você se pode. Você vai ganhar de mim ainda, sua rainha do Detroit. Sua rima não dói. Igual a Levinz que tomou pro CROI. Sabe por quê? Esse é o olhar da penitência do Detroit. Então fala pra mim, cinco referências. Cinco referências, eu sinto no RAP. O puto de Paris, o mato, tu, mas não sinto você. Sinceramente, tenha consciência. Eu sou a referência dessas próprias referências. Então, então, então é isso. Mas chama de Tomas, referência. Você pode ter ganhado na garrafa. Você ganhou na garrafinha, isso foi verdade. Só que o mérito não foi da sua habilidade. O mérito só foi da gravidade. Sério, mas eu continuo na minha fé. Vai morrer igual o rei, igual o Zé. Uou, você vai ser a garrafinha. Vou jogar você e eu quero ver se ficar em fé. Eu já tô de pé, então de pé. Eu não fico no lecote se eu cair. É porque eu vou ficar deitado. Você tá falando que a culpa é da gravidade. Então você nunca tem estudado. Ô meu parceiro, agora você já desenfleta. A culpa de um foguete subir não é da gravidade. E sim do arquiteto que o projeta. Precisamente inteligente, como pode ser tão intelectual, ao mesmo tempo tão indigente, não sei como pode. Tá ligado, mano, que minha rima não é hilária. Desculpa porque eu não sei ter gravidade dentro do foguete, mano. Eu moro em Itaquai, lá a educação é precária. Eu moro em Itaquai, lá a educação é precária. Mesmo assim eu aprendi a estudar. Pois o lugar de onde eu vi, o estudo que eles me proporcionam não vai me qualificar. É isso daí, eu vou te falar. Ô meu parceiro, quando eu tô aqui no microfone, como tão estudado e tão indigente, gênios morrem sem seu nome. Gênios morrem sem seu nome, qualificado, desqualificado na qualificação. Quando eu faço o qualificado, eu pensei que eu tinha desafiado a Jota, mas desafiou o tubarão. Irmão, o que que vai acontecer, o A Jota? Então lhe perte suas mágoas, lhe perte todas essas mágoas. Entendi, ele bebeu água. Agora, gente. Se eu sou o tubarão, eu te mato com rima. Hoje o Barreto já sai de assassina. Você tá ligado, você não tem disciplina. Água que me alimenta, que te limita. Hoje você vai, essa é a melhor base. E hoje você vai ficar no quadro. Já tá ligado, já tá ligado, já tá ligado. Três, dois, um, e vai! Depois dessa batalha eu vou sair com trauma. Tá arrepreendido. Esse MC vendeu a alma, não é possível. O que que tá acontecendo? Eu quero essência. Se eu não ganhar na habilidade, eu vou ganhar na habilidade. Viva de três, dois, um, viva! Ele é violento, entra no penal. Vocês viram a violência? Olha só. Quando a violência vai ganhar na habilidade, é só você assistir. Barboa vete pra pó. Arrubando! Você jogou na água, eu vou te cobrar. Jogou a água, hoje vai morrer. Não tem como o girassol se regar. Então, rapaziada, foram exatamente 32 minutos. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários. Top 5 é a Top 10 MCs. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Arrubando o seu HD. Tamo junto, é nóis! Falou! Tchau, tchau!